Olá pessoal, placa aqui do Laércio número 36, testando com áudio, bem legal, funcionando tudo É isso aí pessoal, vamos que vamos Esse aí é o Classic 2, tá gente? Uma placa de Classic 2 você pode adquirir por 220 reais, tá sem problema Vai tocar, som espetacular gente E a concorrência que me desculpe viu, mas esse Classic 2 está muito bom gente, ó Você vê a diferença de um amplificador com definições high-end, né? Ele já sai preparado para instalar em equipamentos, né? Caso a pessoa queira substituir um amplificador antigo e botar um amplificador melhor, tá? Ele já vai com proteção, já vai com filtros inclusos Realmente um amplificadorzinho que vale a pena, tá? Você tem em casa, aqueles que gostam de ouvir um som dentro de uma faixa de potência aí de 60 watts, 50 É uma boa pedida, tá? Embora seja um amplificador que vai até 220 watts RMS E sem esticar a língua, viu gente? E é um excelente amplificador, não distorce Vocês viram aí as formas de onda desse amplificador aqui E vamos ouvir um sonzinho, né pessoal? É isso aí Lessa, o seu equipamento já está liberado aqui, tá? Vai agora para o empacotamento e provavelmente amanhã está seguindo viagem para você Um abraço